e treze horas nesta tarde treze horas e oito minutos você acompanha o Gazeta Alerta um abraço pra dona Silvia a sogra da Neura né a Silvia acompanhando o Gazeta Alerta juntamente aí com a Neura cabeleireira de mão cheia e o nosso amigo Marcelo Fontenelle aí na 6 de agosto que inclusive pediu um abraço pro Renan um abraço aí pra você Marcelo acompanhando a gente olha um acidente entre quatro veículos deixou uma pessoa ferida ali na BR-364 bem em frente ao Tribunal de Justiça do Arte os detalhes você confere agora com o Senil do Melo veja aí olha um acidente espetacular foi registrado no início da manhã de hoje aqui na BR-364 bem em frente ao Tribunal de Justiça do Acre quatro veículos se envolveram nessa colisão sendo que o veículo causador que é esse que acabou tombando vinha sendo dirigido por uma mulher né ela perdeu o controle do carro segundo informações do esposo dela que veio aqui prestar informações para a Polícia Rodoviária Federal que está no local também a Polícia Militar a RB Trans também está aqui essa parte toda foi interditada por questão de segurança e também para a realização da perícia aí segundo o esposo da mulher que conduzia esse veículo ela colidiu aqui ó na lateral desse Celta atingiu depois aquele outro veículo ali que a gente acompanha que é um eco esporte e ainda triscou na lateral daquele outro carro branco que está ali na frente na batida a mulher que conduzia esse veículo ela acabou se ferindo levemente foi atendida no local pela uma viatura do Samu encaminhada para o hospital de urgência e emergência com ferimentos leves esse local aqui fica bem próximo à rotatória de uma grande universidade particular e tem uma placa indicando uma velocidade máxima de 30 km por hora nesse trecho onde aconteceu o acidente o fato é que esse local da BR-364 está isolado por segurança em frente ao Tribunal de Justiça exatamente até que todos os procedimentos sejam realizados para saber exatamente como que aconteceu a dinâmica desse grave acidente do ponto de vista material porque não tivemos maiores ferimentos de pessoas que conduziam os outros veículos todos saíram sem gravidade apenas a mulher que foi atendida que dirigia este carro que acabou tombando com algumas escoriações essas são portanto as informações desse acidente nas primeiras horas da manhã de hoje aqui na BR-364 no perímetro urbano de Rio Branco imagens de Jean Carlos repórter Senil do Melo para o Gazeta Alerta Olha atenção você aí de casa se você ainda não aproveitou a super ponta de estoque da casa da sogra corre lá que ainda dá tempo de aproveitar tem produtos novos e a ponta de estoque está com 50% de desconto à vista e 40% de desconto a prazo tem produtos para toda a família mas se você já aproveitou a liquidação vai lá na casa da sogra e confere as novidades que já estão chegando para o dia das crianças tem muito brinquedo chegando tem muita roupinha para a criançada tem novidade para a mulherada também tem muito sapato bonito chegando tem muita roupa bonita e sabe o que é melhor? na casa da sogra você pode pagar tudo no crediário da loja se você quiser você pode comprar hoje e começar a pagar só em novembro a casa da sogra faz tudo para te ver feliz vá agora mesmo para a casa da sogra e aproveite os planos de pagamento aproveite o bom atendimento e compre tudo o que você precisa e seja feliz casa da sogra a nossa casa vamos para o intervalo produção não é isso? para o intervalo já já a gente volta vamos lá